Só esse churrasco de Leandro, né? Quanto custa, por favor? Melinha? Você nem pra me visitar, né? Eu tenho te telefonado. Trouxe seu filho aqui pra você ver. Seu papai é desnaturado. Nossa, isso aí que nem nasceu, a mãe traz pra eu ver todos os dias. E o outro que precisa de carinho, educação, um pai por perto. É uma dificuldade imensa de encontrar, né? É pra você ver como essa vida é injusta. Às vezes eu fico pensando que a vida da gente ia ser tão melhor se tivesse um autor de novela botando tudo em ordem, fazendo os amores assim entrar e sair da vida da gente. Tudo na hora certinha. Em programa de televisão é fácil tudo dar certo, né? O único programa de televisão que a gente não sabe que vai acontecer é transmissão de jogo de futebol. Edu, não sei como você pode gostar de jogo de futebol. Um monte de homem com meia de colegial correndo atrás de uma bexiga de cor... Ah, mas o garotão aí se depender de mim ele vai gostar. Edu, você ficou feliz quando você soube que ia ser um menino? Fiquei. Você vai ensinar ele a jogar bola? Vou. E ele vai ser corintiano, igual a mim e o Felipe. Como é que tá o processo da guarda do Lipe? É, tá mal. O advogado disse que vai ser muito difícil ganhar em segunda instância. Ué, por quê? Pelo mesmo motivo que eu perdi a primeira vez. Porque eu não tenho um relacionamento fixo, sabe, uma família constituída. Quer dizer, eu não tenho assim um casamento, entendeu? Uma mulher casada de papel passado que prove ao juiz que meu filho vai ter um lar. Mas, meu amor, só por isso que você perdeu esse recurso? Então é muito fácil resolver essa questão. Ah, é fácil? Então me diz como. Muito simples. A gente se casa. Eu e você. Nós dois. Maluco, tu sabe onde tá a lista dos aprovados? Vestibular a lista? Aqui, Manu. Valeu. Não, não, não. Dá licença, dá licença. Pera licença, o que é importante? É importante, é importante. Perdão, perdão. Pera aí, pera aí. Aqui, direito. Cadê? Bruno, Carlos... Não, não, não. É mais pra frente, pera aí. Pera aí, dá licença, 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 dá licença. É mais pra cá que eu tô procurando é... Luiz, 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 Luiz. Caramba, só tem Luiz nesse mundo. Maria, 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 Maria. Pô, você sabe que mulher no Brasil precisa chamar Maria? Cadê Mateus? Mateus Camargo? Eu? Cadê? Cadê? Aqui, Mateus. Mateus. Mateus Alencar. Mateus Beltrão. Mateus Dutra. Eu não passei. Não, não, não. Pera lá. Pera lá. Essa parada tá em ordem alfabética. Depois de Mateus Beltrão, tem que dar Mateus Camargo. Viu? Vamos de novo. Vamos de novo. Aqui, Mateus. Mateus Alencar. Mateus Beltrão. Mateus Dutra. Eu não passei. Não passei na porcaria do vestibular. Edu, eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Se a gente vai ter um filho, por que a gente não se casa de uma vez? Não, 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 não. Mas, Edu. Não, Amelinha, eu não quero repetir a mesma bobagem de novo na minha vida. Meu amor, se isso resolve o seu problema, a gente constitui uma família e depois você ganha um lipo de volta. Amelinha, você sabe muito bem que não é por aí, entendeu? Eu não sei o que tem de errado em a gente se casar se eu ainda gosto tanto de você. Tá bom, Edu, você vai dizer que você não gosta de mim. Mas, amor, é uma coisa que vem com o tempo. Eu não quero brigar. Ó, a gente se casa. Se não der certo, a gente se separa. Mas você recupera o lipe. Tá perfeito? É, Amelinha, é conveniente, entendeu? Mas tá errado. Não quero errar de novo, entendeu, Amelinha? Edu, por favor. Não adianta insistir, não adianta insistir. Eu não vou me casar sem amor. Agora, a ideia do casamento é muito boa. Ah, você não quer se casar? Mas essa ideia do casamento é muito boa? É, eu já devia ter pedido a Clara em casamento há muito tempo. Edu? Bom, eu não vou perder tempo e nem vou aceitar não como resposta. Você quer se casar comigo? Música